E aí, tudo bom? Então, eu sou o professor Daniel Lustosa, sou professor do Alphacom já desde 2009, quase muito próximo da existência do Alphacom, né? A trajetória do Evandro, além de, ou após ele ter passado em concurso como dono de cursinho, eu não participei da parte do servidor, mas eu já participei da parte do Alphacom. Eu cheguei em 2009, conheci ele lá na penitenciária, aí fui até o Alphacom, comecei a dar aula e, assim, sempre tivemos essa convivência, que com o passar do tempo foi melhorando, os laços foram se estreitando, as amizades foram se solidificando. Então, assim, acompanhei toda a trajetória, acompanhei todo o crescimento do Alphacom, a mudança de Alphacom para Alphacom, o desdobramento dele na penitenciária, entre fazer um bom serviço na penitenciária e, ainda assim, não deixar de cuidar do Alphacom. E aí, assim, trabalhava um dia, naquele dia ele se dedicava ao trabalho da penitenciária, mas nos outros três dias acompanhava também, até por estar aqui no Alphacom, também estar na penitenciária e também estar no Alphacom, então acompanhar que nos outros três dias não tinha descanso, estava aqui o dia todo, todo dia, correndo atrás para fazer acontecer. Sou o fruto desse crescimento também, como eu falei, estou desde 2009, um crescimento que sempre foi contínuo, uma palavra que nunca voltou atrás, isso também é bem verdade. Tudo o que ele falou para mim até hoje, ao longo desses já quase 12 anos, se contar nominalmente de 2009 para cá, tudo aconteceu, só que, lógico, às vezes as pessoas escutam e acham que é assim, estralou o dedo a coisa vai acontecer, não é bem assim. Você tem que fazer a sua parte também e, ao tempo, as coisas acontecem. Nunca vi nenhum ato de maldade, nenhum ato de sentimento negativo ou coisa ruim. As coisas, as cobranças que sempre existiram e existem até hoje, são para o bem. E se a pessoa souber entender e correr atrás e fizer, as coisas vão acontecer. Mas continua lendo o livro aí que eu tenho certeza que, até o final, você vai se surpreender e vai gostar muito, além de ser uma leitura muito edificante.